5 vitórias da inteligência artificial contra humanos 1. Xadrez A disputa entre o computador Deep Blue da IBM e o enxadrista russo Gary Kasparov é um marco histórico. Foi a primeira vez em que ficou claro que computadores poderiam superar até mesmo a mente de um humano campeão de uma modalidade. Na verdade, Kasparov venceu a primeira melhor de cinco em 1996, mas ele foi derrotado na segunda disputa um ano depois por uma versão já atualizada do Deep Blue. O russo acusou a IBM de trapacear e usar interferência humana em lances considerados criativos e espontâneos, mas a empresa negou as acusações e aposentou o Deep Blue antes de uma terceira rodada de partidas. O Deep Blue não usava inteligência artificial, mas sim um método de cálculo via força bruta que analisa as possibilidades, prevê as respostas do oponente e só então sugere o melhor movimento. 2. Gol Mas a derrota mais sentida veio em 2016. O programa AlphaGo, que foi desenvolvido pela filial da Google chamada DeepMind, derrotou o campeão mundial do jogo Gol, o sul-coreano Lee Sedol. Foram quatro vitórias em cinco partidas, um marco que feriu até o orgulho da população local. O desafio aqui era muito maior. Sedol era considerado imbatível e o Gol é extremamente complexo, exigindo não só cálculos e probabilidade. Ao contrário do Deep Blue, o AlphaGo é uma inteligência artificial completa, com aprendizado próprio e muito treino contra máquinas, outros jogadores profissionais e até contra si mesmo. 3. Jeopardy A IBM voltou a desafiar a humanidade com o Watson, que também venceu os próprios criadores. Em 2011, o supercomputador derrotou Ken Jennings e Brad Rutter, dois dos maiores competidores da história do Jeopardy. Esse é aquele game show que passa na TV dos Estados Unidos desde a década de 60 e envolve conhecimentos gerais numa fórmula original. O participante precisa formular a pergunta que bata com a resposta fornecida. O Watson venceu a competição nas duas edições realizadas e a IBM doou a premiação de um milhão de dólares para a caridade. A vitória foi importante não só para mostrar uma máquina vencendo dois humanos bem diferentes e ao mesmo tempo. Ela também consolidou o Watson, que ainda era um pouco desconhecido do grande público, como uma plataforma que hoje já é muito bem usada em saúde, educação e muitas outras áreas. 4. Poker Robôs sabem fazer Poker Face? A inteligência artificial Libratus, programada por pesquisadores da Carnegie Mellon University, provou que sim. Em 2017, ela venceu o torneio de Texas Hold'em contra uma série de competidores humanos com direito a transmissões no Twitch. O trunfo do Libratus não era só o cálculo, mas o processamento de cada partida para aprender com os erros e não vacilar novamente. A vitória no poker é ainda mais incrível, pois não envolve a visualização de um tabuleiro inteiro, mas sim poucas cartas e a possibilidade de lidar com blefes do adversário. Don King, um dos derrotados, falou que era como jogar contra alguém que sabia quais cartas você tinha na mão, de tão impossível que era vencer a máquina. 5. Texto Em 2018, inteligências artificiais venceram humanos duas vezes em leitura. A primeira foi em testes de interpretação de texto com um sistema que mistura algoritmos e bancos de dados. Alibaba, Google e Microsoft bateram humanos na pontuação máxima do Stanford Question Answering Dataset, criado pela Universidade Norte-Americana. Ele reúne perguntas sobre verbetes da Wikipédia e serve mais para treinar essas IAs a lerem e escreverem respostas. A segunda vitória no setor foi da inteligência artificial LawGeeks, que venceu 20 advogados em um teste de revisão de contratos. A máquina conseguiu 94% de precisão, fazendo tudo em 26 segundos, contra 85% dos humanos, em uma tarefa que levou 92 minutos. Continue ligado no nosso canal para mais vídeos como esse e até a próxima!